Olha esse piquetim, piquetim de 15 por 30, 40 novilha em média. Eu passei ali, agora passei para cá hoje, pessoal e o interessante que eu vou mostrar, apenas um fio de choque, dá para ver aí né, aqui ó, um fiozinho só de choque. É aquele eletroplástico, fininho ó, então piquetizinho simples com apenas um fiozinho de choque, tem uns capiaçus nas laterais ali ó, eu plantei o capiaçuzinho. Olha, pega dali e no outro, aí eu deixei eles em cada piquetim desse aqui, dois dias, dois dias é muito, o certo é deixar um dia só. Mas, eu quero deixar dois dias, quero deixar aquela parte de cima ele recuperar. Olha, aí tem outro aqui ó, para passar, quando ele escavar, quando ele sair dali, coloquei agora de manhã, aí depois da manhã já vou passar para o indicar, ó, capim está alta. Passo para cá, ali está os capiaçus ali ó, carreira de capiaçus, é um capiaçus novo que eu plantei. Olha lá, dá para vê-lo né, então aqui tem dez carreiras de capiaçus, tem três carreiras ali, tem três carreiras aqui e mais três carreiras ali ó, e no meio está o capim. Quando eles comerem bem aqui, passar ali, passar nesse daqui, passar naquele de lá, aí eu quero dar uma segurada neles aqui, pelo menos uns, mais uns dez dias aqui, tratando só no capiaçus, que é esse aqui ó. Tá vendo ó, tem uma moitinha de capiaçus ali, aí tem, eu vou entrar naquela ali ó, vou acabar aquela ali e entrar naquela ali. Esse aqui é um capiaçuzinho novinho que eu acabei de plantar, olha como é que já está. Tinha um espaçozinho aqui, eu plantei esse capiaçus aqui. Cresce muito bem, mas muito bem mesmo, olha como é que ele já está ó. Então, plantei agora esse capiaçus. Aqui está a carreira do outro ó, que é novo ainda, não fiz nem um corte disso aqui ó. Ele é novo, novo, está formando ainda. Aí aqui eu plantei o capiaçuzinho, agora esse aqui né, esse aqui eu já fiz dois cortes nele. Que é esse maiorzão aí ó. Vou mostrar o volume de massa que ele produz. E agora está na época de plantar né, pelo menos aqui na minha região, nós estamos em dezembro. Eu não sei bem que dia que é hoje, mas eu acho que deve ser terça-feira. Que dia que é hoje amor, do mês? E de que é hoje, do mês? Eu acho que é 12 a 13. 12 a 13. Hã? 13. 13. Então já é 13, olha o tamanho disso aqui pessoal, olha a moita disso aqui, olha aí como é que está. Olha aí, olha a massa que se produz. A banda ali eu vou entrar cortando agora ali, para segurar o gado um pouco ali para o capia recuperar. E o bom dele, três meses você pode fazer um corte. Olha lá, olha o tamanho. Já está com dois metros e meio praticamente, ou mais já. Aí aqui eu plantei também, não tinha que capiaçoe nessas épocas aqui. Eu aproveitei e plantei aqui também. Plantei na parte de baixo lá. E vou plantar mais ainda. Porque é aquela velha história, se você tem uma terra grande, é bom plantar também, ajuda muito. Se você tiver menor também, é bom plantar também. Porque os tempos estão mudando cada vez mais, né? Então você não sabe o que pode ocorrer aí. De repente dá uma seca grande, aí você tem uma reserva. Tem que ter, se não tiver o gado morre. Ou você vai ter que alugar pasto, né? E às vezes você não vai achar o pasto para alugar, porque quando todo mundo precisa, dificilmente se vai achar. Esse aqui está crescendo, você tem queimar uns dois meses, já dá para fazer um corte também. Ele é muito rápido pessoal. Olha o tamanho que está esse aqui já. Então é esse aqui. Aí deixou um bezerrinho lá na frente, ele está desmamado já. Põe ele para lá. Então o bom é disso aqui, que esse gado aqui fica mansinho. Fica bem mansinho o gado. Fica tudo mansinho aqui. Mansinho assim, se estiver no choque, né? Mas o bicho é meio malandro também. Quando ele percebe que não tem choque, ele não liga não, ele mete a cara e entra mesmo. Então é porque o choque empurra ele para trás. Então está vendo pessoal? É possível. É possível você controlar aí, ó. Entendeu? Então esse gado que eu tenho aqui no caso, 40 cabeças mais ou menos aqui, se eu soltar aqui, eles comem tudinho. Sobra nada. Vai na terra, mas no piquete aí a conversa muda, né? Porque veja bem, qual que é a vantagem do piquete? De dar trabalho? Dá um pouquinho de trabalho. Mas, como diz o outro, tem que trabalhar, né pessoal? Ou eu não quero trabalhar? Se não quiser trabalhar, aí não adianta nem mexer, né? Porque isso que dá trabalho. Mas é um trabalho assim, se você vem de manhã cedo, passou, acabou. Aqui já comeu, está vendo? Olha como é que está a bata aí. Deixei bater bem, está muito alto aí, bateu bem, ó. Qual que é a vantagem do piquete? A vantagem do piquete é assim, ó. Comeu, acabou. Agora esse aqui vai descansar e ele parte para outro, comendo, ó. Come de boca cheia, ó. Porque tem fartura, ó. Olha o bicho engorda, ó. Esse gado está tudo magro, já está gordinho, já engordando, já, ó. Então essa é uma das vantagens, né? O piquete é esse, aí vai descansar aqui. Quando ele chegar lá no final, Aí já passou 30 dias. Ele já está grandão também, de novo assim, ó. E lembrando que esse processo aqui dos piquetes, pessoal, isso vai bem na época das águas, tá? Na época da seca ajuda também. Mas aí você já tem que ter uma reserva de capiaçu para você entrar tratando também. Porque aí sim, o capiaçu vai bem, tanto na época das águas como na seca, né? Então é show de bola. Está aí mais um videozinho para vocês aí, tá? É uns piquetinhos pequenos. Dá para você fazer isso. Se você tiver uma terrinha, pode fazer isso aí. Investimento pequenininho, pequenininho. Não vai gastar nada, nada, nada. Pouco trabalho, você faz isso aí. É isso aí, então, ó. Aqui, ó. Valeu, um abraço aí. Aproveita, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal aí. Deixa um like aí. Então, faz um comentário aí também. Se você quiser deixar um comentário aí sobre alguma dúvida e sobre como fazer piquete aí, tem um vídeo meu falando como é que faz os piquetes. Como é que eu fiz a instalação do choque, daí da caixa de máquina lá, né? Do aparelho lá. Como é que fez isso direitinho. Esse meu choque não é um choque fixo, tá, pessoal? Esse aqui eu removo a hora que eu querer. Inclusive, eu removo ele. Quando acabar aqui, o que eu faço? Eu corto esse fiozinho aqui, ó. Já passo para o lado de lá. E vou ali, corto o outro fiozinho ali, emendo ele e passo para o lado de lá, né? Então, você consegue fazer esse procedimento aí com um pouquinho de dinheiro. Você faz bastante coisa. Não fiz um investimento fixo ainda aqui porque tenho vontade de fazer, sim. Vou fazer, futuramente eu vou fazer. Mas, por enquanto, né? Você tem que estar dentro da terra, morando dentro da terra ou estar perto, né? Você mora na cidade, tem uma terrinha perto, dá para você fazer. Porque você tem que estar manejando ele. É um manejo isso aqui. Todo dia você tem que estar mexendo, praticamente. Observando, olhando. Valeu. Fica com Deus. Um abraço para todo mundo aí. Fica com Deus.